A vida corresponde, quem corre faz por onde, não perde suas fortes com caminhos fáceis Se persistência é meu nome, resistência é o sobrenome, sim Não der firma, eu vou tentar outra vez, eu não gosto, culpa dos outros Viva a minha realidade, que não tem luxo nem ostentação, também não tem miséria É isso que vale, dentro do céu vou pra pra cá no fogo, saco no bolso uma grande vantagem Inteligência é brato, silêncio é origem, mas qualquer nave na garagem é vários Mano, milionário, que não tem com o que gastar, por quê? Ninguém quer tá do lado, então cuidado com alguém, pede quando você for A porquê? Existe um Deus abençoado, inserir por na sua frente Uma maleta com um milhão, meu truca, cê lembra de quantos aliado? E se junto com ela vier a missão, pra acontecer o seu coração, tu pega Ah, tu deixa de lado